Fala galera, tudo bom? Sou o Felipe, parte final pintura e gesso. Pessoal, hoje eu vou estar ensinando como que eu fiz essa paredes de dryol e esse teto, o passo a passo, do começo até o final, certo? Estou mostrando as ferramentas que a gente precisa para começar a fazer o dryol, certo? Parafusadeira, espátula e desempenadeira, um martelo, a praia para comer o dryol para ficar retinho, tesoura de corte, estilete, outra parafusadeira, né? E a parafusadeira de impacto para furar o chão, para pôr a bucha e a broca, certo? Aí eu vou estar mostrando aí como que eu vou estar fazendo uma parede aqui, a gente vai estar fazendo uma parede de dryol e os teto. Vou estar mostrando como que faz os recortes, como você vai começar passo a passo, certo? Galera, aqui é o primeiro passo da parede, ó. A gente vai estar usando os montantes embaixo, nas laterais e em cima, certo? Lembrando sempre do laser, não pode esquecer o laser. Arrocha de... Rapaziada, o primeiro passo já foi feito, ó. Acabei de colocar todos os guias, que é os quatro, né? Parede, teto e chão. Aqui, ó, só pensar em cartinho de pressão, eu venho aprender, ó. Esqueci de falar dele no começo do vídeo e do laser. São as duas ferramentas essenciais. Agora eu vou me colocando o montante. A cada 60 centímetros tem o montante, certo? É isso aí. Galera, uma dica muito importante, que é o começo da colocação dos montantes. O que você tem que fazer? Muita gente perde, se perde por causa disso. O primeiro montante, você tem que marcar zero da parede, ó. Zero com 60 no meio, certo? O segundo, aí você vem do meio pro meio, certo? 60 centímetros. O primeiro zero na parede, o segundo do meio ao meio. Eu, como que eu faço? Pra ficar mais fácil até você medir. Do começo do montante pro começo do montante, ó. 60 centímetros. Então vai dar certinho. Por quê? Porque a placa tem 1,20. Então a placa vai dar no meio aqui, e o final dela com 1,20 vai dar no meio aqui. Aí eu preciso pro outro meio, pra outra placa que vai vindo, certo? Pessoal, lembrando. Aqui a gente já começou pós-placa. Você tem que estar sempre cruzando ela, pra evitar aquelas trincas, aquelas rachaduras, ó. Comecei por cima, a segunda vem por baixo. Certo? Não tem como fugir disso. Você não pode pôr as duas em cima e as duas embaixo. Porque depois, quando você dá acabamento, futuramente ela vai dar aqueles trincos aí, é pior, na sua construção. Certo? Pessoal, colocando um parafuso a cada 30 centímetros, mais ou menos. 30, 30 e... Certo? Pra não ter erro. Seguinte, você sempre que você colocar a placa, você deixa 1 centímetro do chão. Você nunca encosta ele no chão. Porque o chão, ele tem umidade. E essa umidade vai subir pra placa. Como é que é uma placa branca, ela é mais fácil de ter umidade. Então você deixa sempre 1 centímetro. Certo? Você nunca colhe no chão. Pessoal, agora é o seguinte. Eu vou começar a fazer o teto. Esse espaço que eu tenho é 2,50. O que eu vou fazer? Cortei jata-bica com 2,50. Agora eu vou ensinar a fazer o corte do canto. Vou marcar 2 centímetros. Marquei 2 centímetros aqui. Certo? Aí eu vou começar o corte. Com a tesoura. Ó. Pra vocês entenderem. Essa parte é a parte que vai na parede. Certo? Que você vai parafusar na parede. Ou bater o preguinho. Então você vai começar pela parte da frente. A parte que vai a placa. Marquei os 2 centímetros. Cortei aqui. Travado. Cortei aqui. Cortei embaixo. Certo? Cortei a lateral. Dobrei. Fiz o corte. Tirei os 2 centímetros. Certo? Aqui ó. Vou fazer assim. Diagonal. Pra quando vir a outra tabica encaixar. E é isso pessoal. O corte é esse ó. Vou fazer nas duas pontas. Na outra ponta a mesma coisa. Marcou 2. Cortou aqui. Cortou embaixo. Tirou o pedacinho. E fez o corte diagonal. Certo? É isso. Pessoal. Primeiro passo. Pra você começar no forro. É o laser. Você bateu o laser. Do tamanho que você quer. A medida que você quer. Que a gente está deixando com 2,60. Porque. O que a gente pediu essa medida. Aqui eu já coloquei. A primeira tabica. Fiz aquele corte que eu ensinei. Bati o laser de fora a fora. Já marquei. O certo é bater uma linha. Mas como aqui não precisa. Que eu já marquei. É isso. Agora é só me seguindo com a tabica. Beleza? Pessoal. Finalizando a colocação da tabica. Ó. Os cantinhos. Tudo colocado dentro do outro. Bonitinho. Agora a gente vai vir pondo os perfis. Certo? Você vai medir aqui ó. Na linha da tabica. Certo? Nessa linha da tabica. Ó. Você vai medir 60 centímetros. O perfil tem que estar no meio. Os 60 centímetros estão marcando no mesmo perfil. Só vem parafusando. E... Colocando. 60 centímetros. Com o estirante e o regulador. Certo? Sempre em cima. A cada um metro tem que ter um. Um metro da parede. Como aqui tem dois e vinte. Eu resolvi colocar só um. No meio. O certo é colocar. Cada um metro tem um. Certo? 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 pessoal nessa situação o que que eu fiz eu tô usando um laser que não é o meu original da bola deu out é aquele da bosta então ele não tem um encaixe que que eu fiz para ficar alinhado o forro bati um parafuso aqui e bate uma linha de fora fora ó certo agora eu só venho regulando o estirante e o regulador zero na linha para ficar alinhadinho certo costa no canto o pessoal aqui é o seguinte lembrando sempre cruzar os perfis com as placas se os perfis está assim na diagonal vem com as placas na horizontal sempre cruzando elas aí pessoal estamos finalizando ó aqui vão ser duas placas inteira e dois pedaços pela metade ó como que tá ficando já fiz a parede lá de drywall e o teto já tô deixando a iluminação passando dividir o espaço depois eu vou dar uma dica muito interessante como você dividir exato ó para ela ficar a divisão exato da iluminação depois eu vou dar essa dica é só dica que ninguém sabe hein certo só falta agora o acabamento certo ó galera após ter parafusado todas as placas que nós vamos fazer passar a fita telada não pode esquecer de passar a fita telada ó em todas as emenda ó todas as emenda todos os cantos certo passei a fita bonitinho agora eu venho só dando acabamento eu gosto de dar acabamento com gesso primeiro gesso depois eu passo a massa de drywall mas tem gente que gosta de fazer só com a massa de drywall cada um cada um eu prefiro gesso depois a massa depois de colocar da fita agora vem o acabamento ó eu gosto igual falei gosto mais de fazer com o gesso só que o gesso já não murcha ó você dá um monte de gesso depois dá um monte de massa de drywall certo e aí isso aqui é só passar gelando e aí ó ó e aí ó ó ó ó ó ó Hum?